Foi lançada hoje mais uma edição do projeto Anjo da Guarda. A iniciativa estimula famílias a levar crianças e adolescentes que moram em abrigos para passar o Natal em um lar. Este é um dos 11 abrigos para crianças e adolescentes existentes em Goiânia. O espaço é agradável, mas segundo a visão do Juizado da Infância e Juventude, está longe de ser um lar. Falta privacidade e liberdade. Uma liberdade maior, que é o de convívio com a comunidade, com essa concatenização das pessoas, da sociedade. Ainda mais, as pessoas são criadas aqui sem muita individualidade. Então, isso não é um lugar ideal para estar uma criança ou um adolescente. Entre os 74 adolescentes que vivem hoje no abrigo, 15 não têm família e nem com quem passar o Natal. Com o objetivo de incentivar as famílias a levar crianças e adolescentes para passar o Natal em casa, foi lançada hoje mais uma edição do projeto Anjo da Guarda. Este seria o caso do padrinho afetivo. Mas o interessado pode participar também como padrinho provedor, encaminhando doações ao Juizado da Infância e Juventude. São principalmente alimentos, brinquedos, produtos de higiene pessoal, tipo sabonete, desodorante, pasta de dente, e roupas e sapatos, que podem ser novos ou usados, desde que bom estado. Este casal de empresários optou por ajudar uma criança de 9 meses que é surda e foi abandonada. Tentar conseguir uma possibilidade do tratamento da criança em relação à surdez. Ver se eu consigo uma autorização do juiz para a gente dar todo o encaminhamento desse tratamento. Atualmente, 213 adolescentes e crianças moram em abrigos na capital. O projeto Anjo da Guarda está completando 3 anos. Por meio dele, o Juizado da Infância e Juventude tem conseguido aproximar a sociedade dos abrigos e, com isso, aumentar as adoções. A média passou de 46 adoções por ano para 150. Se você quiser mais informações sobre como participar do projeto Anjo da Guarda, deve ligar para o número 3236-9806.